Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão do canal do YouTube, do programa WASH, do Ciência e Cultura, Vamos Brincar! Programa WASH Ciência e Cultura, Vamos Brincar E eu continuo dentro de casa, e vocês sabem porquê, né? A pandemia ainda está aí, e a gente precisa se cuidar. Bom, mas ela mudou muita coisa. Eu tenho que ficar mais tempo dentro de casa, vocês não podem ir tanto à escola, eu não vejo tantos meus amigos, enfim, mudou muita coisa, né? Agora, vocês sabem o que também está mudando e que vai afetar diretamente na nossa vida? O clima. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe porquê que isso acontece? Não? Então, vem com a gente que você vai entender mais sobre o assunto. Programa WASH vai começar. Ciência e Cultura, Vamos Brincar? Programa WASH vai começar. Ciência e Cultura, Vamos Brincar? Nananananananananananana Mudanças climáticas são mudanças do clima em nosso planeta, e isso afeta o equilíbrio do ecossistema e de nossa sociedade inteira. Em outras épocas, esse fenômeno aconteceu por causas naturais, e hoje a ciência nos diz que a atividade humana é dominante, ela contribui de forma decisiva para o aquecimento global, e esse aquecimento é ruim e pode ser irreversível. Bom, vamos ver o que o bola de meia trouxe para a gente sobre esse tema. Olá, apreciadores do programa Ciência e Cultura, Vamos Brincar? Estamos com a nossa correspondente do programa WASH, diretamente do Planeta Sbrabble, para dar as últimas notícias. Olá, terráqueos. A situação do Planeta Sbrabble realmente não está nada boa. O planeta ficou gravemente doente. Sua luz, que era multicolorida, ficou opaca. Os sintomas são febre alta, o ar nitidamente denso e poluído, e sua temperatura alta vem ocasionando furacões, ciclones, terremotos e maremotos. E quais foram as medidas tomadas? Com esses sintomas, o planeta resolveu procurar uma médica especialista, e esta solicitou todos os exames possíveis. E os resultados não foram nada animadores. E já tem um diagnóstico? Sim, climopatia aguda. Os exames levaram às seguintes conclusões. Bem, terráqueos, estou com o boletim médico. O Planeta Sbrabble apresenta falta de vitaminas e hábitos saudáveis para seu equilíbrio climático, como destruição das células A, de árvores de todos os tamanhos e espécies, deficiência de H2O, água boa e potável, desequilíbrio da vitamina O, com deficiência de oxigênio e obstrução das artérias do planeta, formadas pelos rios e mares, pelo grande impacto de detritos e toxinas. E onde o planeta está nesse momento? Bem, pessoal, o Planeta Sbrabble foi encaminhado para uma UTIG, Unidade de Tratamento Intensivo Galáctico. Então, terráqueos, os exames foram levados para um laboratório muito competente, que identificou as causas da grave doença. E quais foram as causas que debilitaram o Planeta Sbrabble? Tudo indica que os habitantes esqueceram que faziam todos parte do mesmo planeta e ignoraram os protocolos de segurança e cuidados ambientais, adotando práticas cruéis, depredatórias, como queimadas, derrubadas de árvores, lixos nos rios, por meio de indústrias de todos os tipos, altamente poluentes. E sabemos que tais práticas levam ao acúmulo de lixo, intoxicam gravemente todo o planeta e os seres vivos. E quais foram as indicações médicas? Bom, a solução médica encontrada foram aplicações de medidas emergenciais, com alta dose de boa educação ambiental, cultura, solidariedade, a fim de devolver a memória e ancestralidade dos seus habitantes. Para que voltem a cuidar melhor um dos outros e todos de seu planeta. E como ele está nesse momento? O planeta tem retomado sua cor natural aos poucos. Ele vem se recuperando e a temperatura climática está ficando no nível ideal para a sobrevivência de todas as suas espécies. Mas o susto da possível destruição levou os seres a aprenderem a maior lição de suas vidas, não é? Sim, Celso. Com certeza, os habitantes aprenderam que o planeta é nossa casa comum e preservá-lo é tarefa de todos. Até mais. Continuaremos a cuidar do nosso planeta Terra para que não aconteça o mesmo que ocorreu com o fictício planeta Esbrobo. Até logo. Obrigado, Jacque. Obrigado, Celso. Essa história é muito interessante. E o trabalho de vocês sempre deixa para a gente uma mensagem muito importante. Valeu, viu? E outra coisa que a gente pode fazer para cuidar do nosso planeta é adquirir conhecimento, estudar. E nisso, o pessoal do OSHA é fera em estudar e, além disso, colocar as coisas na prática. Vamos conhecer um projeto que mostra como lidar com o clima extremo no Brasil, a seca. Acompanhe aí o vídeo do OSHA. Pode rodar. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel Trindade. Eu fui bolsista do OSHA no ano de 2016 com o projeto STAC-BR, que é a solução para o tratamento de água nas cisternas instaladas no Brasil. Quando a gente entrou no OSHA, eu e todo o time, a gente recebeu a bolsa do CNPq para esse projeto. E esse projeto chegou até a gente por meio de uma agente do Ministério da Saúde que trabalhava no centro de pesquisa, a Helene Tosi, que hoje está à frente do programa WASH. E ela nos contou sobre um programa do governo que ela havia trabalhado e tido contato, que era o programa que instalava cisternas no semiárido brasileiro. A partir disso, a gente se sensibilizou bastante pela população que lá vivia e pela relação que as pessoas tinham com a água lá. E a gente sempre acreditou que a água é um direito universal de todos. Então, a gente, a partir disso, pensou em desenvolver uma solução para que a gente pudesse tratar essa água presente nas cisternas com baixo custo. Passou o ano todo desenvolvendo ele dentro do centro de pesquisa, junto com o pessoal do WASH. E assim que a gente saiu para apresentar nas feiras de ciência por toda a cidade e por todo o país, a gente acabou recebendo algumas premiações nacionais. E de todas, a mais importante, que a gente pode dizer, que foi o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que em 2017 levou a gente como o primeiro time por mais de 20 anos nessa premiação, que é voltada para o tratamento de água, para projetos ligados ao tratamento de água, que foi na Suécia. Então, a gente teve essa possibilidade de ir para lá, apresentar, defender o Brasil, que foi uma responsabilidade enorme, mas acredito que de todas as premiações, acredito que foi a mais importante. Eu estava num colégio técnico fazendo curso de eletrônica naquele momento e eu fui impactado dentro do CTI, com o WASH principalmente, com uma questão social e de aprendizado ligado tanto à ciência, de uma expansão mesmo de mundos. Ali as pessoas estavam trabalhando com impressoras 3D, desenvolvendo tecnologia de ponta, e tudo aquilo fez com que a gente se apaixonasse por aquele mundo e a partir daquele momento não foi igual mais. Por quê? Aquilo que a gente recebeu, todo aquele apoio, todo aquele incentivo dentro e das pessoas que ali estavam, a gente não conseguiu nunca se desprender disso, porque é isso que move a gente, é isso que continua fazendo a gente batalhar pela ciência, a gente estar envolvido em projetos sociais, está levando essa mensagem que, para além de bolsa, que era um valor simbólico, muito mais a experiência, as pessoas, o networking, a questão social tão impactante, tão relevante no nosso país. E é isso que a gente tenta hoje, com o ativismo mesmo dentro de organizações, dentro de programas como o próprio WASH, levar essa mensagem de que dá sim para poder acreditar num sonho e transformar a vida de outras pessoas, que muitas vezes parece ser distante, mas é uma realidade que está muito próxima da gente. E a gente, por isso a importância de programas como o WASH, que levem isso para esses jovens. Vocês viram a importância que a ciência tem na vida das pessoas? Por isso, é inegável que ela pode melhorar e transformar muitas realidades. Muito obrigado, WASH, por unir ciência e educação, pois isso é plantar futuro. Bom, aproveitando o tema ciência, lógico, vamos falar com o climatologista José Marengo. Roda aí! Pessoal, hoje eu vou conversar com um grande cientista, ele é climatologista, o professor José Marengo. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao Ciência e Cultura. Vamos brincar. Aqui a gente fala de ciência para criançada e é muito bom. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Professor, o senhor que é cientista, pesquisador do CEMADEM, que é um órgão nacional que estuda muito sobre clima, eu queria entender uma coisa do senhor. Coluição e desmatamento, essas duas questões, elas alteram o clima do nosso planeta? Bom, podemos dizer que sim, porque quando trabalhamos com desmatamento, eliminação da floresta, pode ser a floresta da Amazônia, a Mata Atlântica, qualquer tipo de vegetação natural, isso altera a biosfera, e a biosfera faz parte do ciclo da natureza, ou seja, a biosfera faz parte fundamental no clima. A vegetação tem um impacto de termorregulação, ou seja, controla a temperatura e a deforestação, pode ser. Agora, através da poluição, por exemplo, se pensamos na poluição, a fumaça, a queima de combustível fóssil, a fumaça que vem em consequência das queimadas, isso sim afeta o clima, porque todos esses gases vão fazer parte da atmosfera, pode alterar a estabilidade do efeito estufa, e também pode alterar a química das chuvas, ou seja, falando simples, basicamente, já tem estúdios que mostram que quando tem muita fumaça das queimadas na Amazônia, a estação chuvosa pode começar mais tarde. Puxa, e como que a gente faz para resolver esse problema? O que a gente tem feito para que isso não altera tanto o nosso clima e se torne uma coisa difícil? Olha, infelizmente, tudo isso depende de políticas públicas, e a política pública, em princípio, num mundo civilizado, a política pública segue a ciência. se a ciência mostra que o efeito das queimadas é fundamental e isso pode alterar o clima, se a ciência mostra que a remoção da vegetação para a urbanização, para a agricultura, afeta o clima, então, as políticas ambientais têm que considerar isso, porque somente o governo pode dar pautas para reduzir o desmatamento, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, participar nas negociações, internacionais, e se o governo não assume esse papel, é complicado, porque alguém tem que fazer isso. Os cientistas trabalhamos fornecendo evidências, mas os cientistas não somos tomadores de decisão, nem políticos. muito bom. Agora, você falou uma coisa extremamente importante, como que a gente fala para essa garotada que está assistindo o nosso programa, quem quer ser climatologista, tem que fazer o que, professor? Bom, climatologista, para alguém que quer trabalhar com climatologia, tem que gostar do meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente, agora vocês veem, a juventude, a criança, já está muito engajada nisso. temos a Greta Thunberg, uma das famosas, agora trabalhando com esse assunto. E, claro, como climatologia, meteorologia, depende muito do comportamento do ar, da água, que são fluidos, tudo isso segue as leis da física, as equações matemáticas, então tem que ter algum gostinho por isso. Mas também, quem trabalha com climatologia, por exemplo, eu levei disciplinas de geologia, que achei que nunca ia usar. E, de fato, a geologia é importante, porque nós temos climas do presente e também temos paleoclimas ou climas do passado. Uma parte fundamental também é a história, na forma de poder saber, por exemplo, como que foi o clima no passado, por que a civilização maya colapsou, foi por uma grande seca. É o interesse pela história da ciência. Ou seja, é uma ciência que envolve vários aspectos. Geografia também, por que o clima em Belém é diferente ao clima em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, que está meio desierto. Alguém tem que saber, por exemplo, que o rio Mississippi dos Estados Unidos, o rio Congo, na África, o rio Amazonas, aqui na região da América do Sul. E vamos saber tudo isso, porque climatologia também, você pode pensar nos furacões, na região tropical da América Central. E já teve muitos furacões no ano passado, então é importante isso também. Professor, muito obrigado pela nossa conversa. Ela é curtinha, mas o recado foi direto para quem está assistindo Ciência e Cultura. Vamos brincar. Ok, eu quero agradecer pela convite. Obrigado. Pessoal, infelizmente, estamos chegando a mais um final de episódio, porém, eu gostaria, claro, de pedir para que você deixasse um like, curtisse, compartilhasse o nosso conteúdo, para que essas informações chegassem a mais e mais pessoas e também pudesse transformar a vida e quem sabe o clima de nosso planeta. Mas, logicamente, não poderíamos encerrar o nosso programa sem a participação do Bola de Meia. Toca uma música para a gente aí, bola! Que clima é esse? Verão, outono, inverno, primavera? Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar O clima vai esquentar O clima vai esquentar Se a temperatura subir O clima vai esfriar Se a temperatura baixar Que clima é esse? Verão, outono, inverno, ou primavera? Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar Que clima é esse? Verão, outono, inverno, ou primavera? Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar O clima vai esquentar O clima vai esquentar Se a temperatura subir O clima vai esfriar Se a temperatura baixar Que clima é esse? Que clima é esse? Que clima é esse? O clima vai esquentar 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 O clima vai esquentar